Vamos pegar um perfil classe 3 agora. Como é que eu vejo o perfil classe 3? Muito simples. Eu traço uma linha, tá? E observo nessa linha, tá aqui. Glabela, subnasal, pogone, ponto B. Se é reto, é perfil reto. Se vem aqui, ó, classe 3 esquelética de maxila. Se vem aqui, classe 3 esquelética de mandíbula. Se vem aqui, ó, classe 2 maxilar. Se vem aqui, linha reta. Se faz assim, ó, linha reta aqui e aqui. Classe 3 maxilo mandibular. Ou seja, eu vejo nas referências que eu tenho, eu vejo nas referências de face, a relação que eu tenho. Se eu chego um paciente, um paciente jovenzinho, dentição descida, classe 3, tá? Aí eu vejo na face, se o ponto subnasal tá pra trás. Se a maçã do rosto é invertida. Eu tô falando de uma classe 3 com tendência maxilar. Onde eu tenho que fazer, na verdade, tração reversa. Se eu vejo que o perfil aqui é reto, médio, mas a classe 3 é mandibular. Trato-se de um paciente um pouco mais vertical. Que eu tenho que pensar, então, numa mecânica que fazer uma distalização inferior. E também associar maxila na mecânica. Por que isso? No Brasil, gente, nós temos aproximadamente 18, 20... De 5 a 18... Eu já que trabalho de 5 a 18%, tá? De classe 3, da população. A maioria fala em 3 a 5%. Bom, vamos botar 5% de classe 3 no Brasil. Destas, quase 90%, 85% tem envolvimento de maxila. Tá? É diferente na Ásia. Que lá a população tem 18% de classe 3. E desses 18, 90% tem mandíbula envolvida. A mentoneira nasceu lá. Tá? Aqui não. Aqui nós temos problemas maxilares. Portanto, com dentição descida, eu identifico se é maxilar ou mandibular. Vejo se a mordida é cruzada ou não. Se ela tiver mordida cruzada, eu vou ajustar pistas. Com certeza pistas, tá? Pistas reversas, no caso. De deslize posterior. Mas eu não uso ainda aparelho. Porque a adição é descida, eu tenho dó. Então não vou usar. Não vai ser isso. Eu prefiro tratar classe 3 com 40 anos do que tratar classe 3 com 12, 13 anos de idade. Então não vai ser isso que vai dar problema.